Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que o Teirão pode ser encontrado nesta área protegida? O Teirão é um pequeno carnívoro, também conhecido pelo nome Furão, quando domesticado. Tem o corpo alongado e patas relativamente curtas, cabeça e orelhas pequenas. Distingue-se bem pela sua cor. O dorso é castanho escuro e a barriga e calva quase negras. À volta da boca e entre os olhos e orelhas, tem uma mancha branca. Normalmente vive sozinho. É bastante territorial e está mais ativo ao fim do dia e durante a noite. E tu, já viste um Teirão?